Uma das características mais importantes da internet é poder acessar e compartilhar informações. É possível apreciar obras de arte de museus do mundo todo, assistir a videoaulas e palestras, usar materiais audiovisuais diversos e ainda encontrar imagens de eventos históricos e atuais. São tantos conteúdos ao alcance de um clique que nossas atividades cotidianas de estudo e pesquisa ficaram muito mais fáceis. No contexto da cultura digital, cada pessoa tem potencial para ser autora dos mais diversos materiais, que podem ser disponibilizados para várias outras pessoas pela internet. Por isso, é muito comum pensar, se eu preciso de uma foto, texto ou vídeo para criar um material educativo, eu posso usar qualquer conteúdo gratuito da internet desde que eu cite a fonte, certo? Infelizmente, não. A não ser que você tenha autorização expressa do autor. Nem tudo que é gratuito está de fato aberto e disponível para outros usos, mesmo que seja para fins educacionais. Se você deseja baixar, copiar, reutilizar ou remixar um material, você precisa saber se ele é aberto. Ou seja, é preciso verificar qual a licença de uso. A maioria dos conteúdos disponíveis na internet tem licença fechada, o famoso copyright, ou todos os direitos reservados. Porém, já existe no mundo todo um modelo em que o próprio autor pode optar por licenças livres, concedendo de forma clara alguns direitos de uso de sua obra. É o Creative Commons. CC, você acessa o site, responde algumas perguntas e instantaneamente recebe um símbolo com a licença escolhida, pronta para usar onde quiser. Pensar em licença aberta é fundamental para chegarmos ao conceito de Réa, ou Recursos Educacionais Abertos. Em outras palavras, materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer formato, ou seja, podem ser utilizados ou adaptados por qualquer pessoa. O termo Réa foi adotado pela primeira vez durante um fórum da Unesco em 2002 e se propagou rapidamente ao redor do planeta. Hoje, existem inúmeras comunidades articuladas para criar, reutilizar e difundir recursos educacionais de maneira aberta. Esse é um ciclo virtuoso. Cada vez que alguém coloca um recurso aberto online, outra pessoa pode fazer uso desse recurso, criar algo novo e compartilhar novamente na rede. Os Réa contribuem para uma transformação fundamental na educação, a promoção da autoria. Permitem que educadores, estudantes e mesmo aqueles que não estejam formalmente vinculados a uma instituição de ensino, se envolvam no processo criativo de desenvolver e adaptar recursos educacionais. Governos e instituições de ensino podem ajudar oferecendo formação, incentivando e apoiando professores e alunos na produção colaborativa de textos, vídeos e outros materiais de qualidade. Estes materiais podem ser adaptados a um contexto regional, compartilhados na rede e remixados por outros professores e alunos em situações diversas. Ao dar maior atenção a licenças e formatos que utilizamos em nossas produções, começamos a colaborar com o universo dos Réa. A possibilidade de acesso e formação se expande para toda a sociedade. Experimente utilizar software livre para criar seus recursos abertos, o que facilitará salvar e disponibilizar suas produções em um formato que permita o uso e reúso. E para encontrar materiais com licenças abertas, você pode, por exemplo, usar o recurso de busca avançada disponível em vários sites, como Flickr, Google e YouTube, e escolher pesquisar por direitos de uso ou licenças. Há muito mais para explorar no mundo dos Réa. Faça parte você também!